Fala pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe e eu acho que vocês já lembram desse quadro que uma vez eu já fiz é o Aprendendo na Sua Cozinha hoje eu estou aqui na casa da Vanessa e do Fábio eles vão ensinar uma receita paraguaia pra gente qual é o nome? Chipaguaçu 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 hoje quem vai estar na execução da receita vai ser a Vanessa eu vou estar apenas explicando, falando pra vocês e não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e quem não for inscrito, se inscrevam e se você quiser que eu vá aí na sua casa mas pessoal, por enquanto eu só posso ir perto, tá? como eu não vivo ainda do canal então eu só posso ir até o próximo bairro, tá certo? como o canal ainda é pequeno só dá pra eu ficar aqui nas intermediações eu não consigo viajar pra estar aí na casa de vocês tão longe, beleza? então vamos acompanhar essa receita de origem do Paraguai sejam bem-vindos e vamos aprender pessoal, falando um pouco mais desse prato a Chipaguaçu é um... digamos que seja um bolo de milho salgado beleza? pra vocês saberem, entenderem o que estamos fazendo aqui é como se fosse um bolo de milho salgado entendeu? antes não tinha a adição do queijo mas depois de um certo tempo com a chegada dos europeus e espanhóis aí foi adicionado o queijo beleza? então vamos começar esse bolo de milho salgado com o nome Chipaguaçu de origem paraguaia com a execução da Vanessa pessoal, pra começar ela vai jogar aqui o milho no liquidificador não se preocupe com a receita que a receita depois vai estar na descrição, beleza? vamos experimentar essa deliciosa torta Chipagua... Chipagua... como é o meu nome? Chipaguaçu Chipaguaçu é normal, eu não? corta, garoto eu corto, eu corto eu corto corta, perigo, já na bolha de Deus ela vai bater o milho aos poucos, tá pessoal? porque se você tentar colocar todo o milho aqui não vai bater direito então coloque aos poucos aqui é uma altura pra colocar isso? sim mas aqui ficou muito mole tem que colocar um pouquinho mais aqui porque senão aí vai ficar muito mole entendi nós vamos usar todo esse milho? não, sim sim pessoal, vocês não vão se arrepender se reproduzir essa receita, tá? eu também tô curioso pra comer falaram que é muito boa Vanessa, não vai ovos nessa... não não tem gente que coloca mas ela não coloca ela não gosta bom pessoal, ela falou que tem gente que coloca mas ela não coloca porque ela não gosta o leite derramou de novo eu vou segurar o leite, tá Vanessa? senão vai acabar o leite todo no chão e não vai ter a torta tem que ficar mais ou menos assim ó pessoal, ela tá falando que tem que ficar mais ou menos assim, ó não muito seco e muito molho quantas espigas de milho tem aí, Vanessa? 10 10 espigas, tá pessoal? 10 espigas médias ou 10 espigas grandes? grandes 10 espigas grandes de milho, tá gente? mas depende muito de mim eu vou fazendo isso daqui o tamanho desse vai fazer meio pequena mas pode ser ou seja essa receita é pra essa forma aqui, tá pessoal? depois eu vou passar pra vocês a medida da forma mas já dá pra ter uma noção, né? mais ou menos depois eu vou passar direitinho a medida da forma pra vocês ó pessoal, aqui ficou muito mole então a gente vai acrescentar aqui ficou muito mole então a gente vai acrescentar um pouquinho aqui eu vou passar a turma e aí eu vou passar pra vocês eu vou passar a turma eu vou passar a turma Não precisa mais de leite? Aqui, pessoal, nós não utilizamos nem... Nós utilizamos aqui, em média, 450 ml de leite. Sobrou muito leite para 10 espigas de milho. Mas depois a receita vai estar aí. A gente vai adicionando leite até ele ficar nesse ponto aqui. Entenderam? Então você vai adicionando leite. Por quê? Você vai adicionando leite porque às vezes o milho puxa mais leite e às vezes não. Vai depender do jeito que está a espiga de milho que você encontrar. Beleza? Então, esse milho que ela pegou não estava tão seco. Então, ele consumiu menos leite. Beleza? Olha o jeito que ele ficou. E agora vamos esperar ela executar a receita. Pessoal, depois de batida, agora ela vai começar a colocar os pedaços de queijo, né? Minha mão está limpa, tá? Minha mão está limpa, tá? Minha mão está limpa, tá? Aqui, mais ou menos. Deixa eu ver o peso desse queijo, Matheus. Certo? Tá bom. Vanessa, se a pessoa quiser colocar um pouco a mais de queijo, ela pode colocar? O queijo é a gosto, como funciona? O queijo é a gosto. O queijo é a gosto, tá, gente? Não, mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais. Olha, ela vai colocar mais queijo. Minha barriga está roncando. Agora ela vai estar adicionando azeite, tá, gente? Minha barriga está roncando. Minha barriga está roncando. Pessoal, é uma agulhazinha só de sal, tá? Só isso de sal dá, Vanessa? Não, vou colocar mais. Calma. Só um pouquinho Tá pronto? Eu vou colocar um pouquinho Nossa, eu tô colocando já 10 quilos de sal Bom, eu percebi que foi metade dessa colher de sal aqui, tá? Só pra eu usar a boca Eu coloquei de pouquinho pra não Pessoal, ela vai colocando sal Aos pouquinhos e vai experimentando Vocês vão fazer a mesma coisa, beleza? Eu já tô com a barriga cheia de tanto Suplementar milho com leite Pronto Até que fim, já chegou no ponto do sal Quando eu não aguentava mais comer milho com leite e azeite Não tá a forma com óleo, tá, gente? Isso aí é coisa de cada um, tá? Isso, ela falou que você pode untar do jeito que você unta as suas tortas aí Pode ser com margarina e farinha Pode ser com margarina O jeito que você costuma untar Ela prefere untar com óleo Porque já é costume dela E é bom não mudar, né? Vai que ela nude e aí já sabe, né? Não é raro Pessoal, a forma untadinha A medida da forma eu vou colocar no final, tá, gente? Eu pensei que a farinha ia na receita, não vai, né? Não Então isso aqui já é pra conta Já tá pronto Tem gente que coloca na mente Eu solto ali em cima Hummm O que nós vamos fazer agora, Vanessa? Forno Forno alto ou forno médio? Fala no médio Agora vou colocar aqui Vanessa, qual forno? 250 Pessoal, 250 graus aqui, ó Tá 160 pra esquentar 160 pra esquentar Ela aumentou agora pra 250 Pessoal, uma hora depois, tá Ela fez o teste Colocou a faca Pra ver se tá bom E parece que tá É verdade Agora é só esperar esfriar, né? Pra gente poder cortar Ou pode desenformar quente não, né, Vanessa? Não, deixa eu esperar Esquiar um pouquinho antes Tira É E agora, como nós vamos tirar ela da forma Ou vai cortar assim mesmo, Vanessa? Eu corto assim mesmo Você corta assim mesmo? E cada um, isso É, você tem algum prato maior Pra gente desenformar ou não? Não Então a gente vai cortar aqui mesmo Isso Agora vamos cortar E aí Isso aí não pode não tirar nem das mesmo Vamos lá Bem cremosa, hein, gente Olha pra isso aqui Como está cremosa Queijo Os pedaços de queijo E agora vamos degustar, né E aí, Vanessa, como é que está? Tá bom, tá bom, hein Chipago Azul Receita tradicional do Paraguai Executada Pela nossa amiga Vanessa Muito obrigado, tá, pelo convite Você e o Fábio Por ter convidado aqui Pra fazer esse vídeo na casa de vocês Pessoal, não deixem de curtir Compartilhar, tá, por favor E se inscrevam no canal Experimentar também, né Não sou de ferro Muito boa, hein, gente Estou conhecendo agora Eu não conhecia Aconselho vocês a fazerem Sensacional Parabéns, muito obrigado por compartilhar Pessoal, essa foi a Vanessa Com a sua receita tradicional Do Paraguai Do Chipaguaçu Aqui no quadro Aprendendo na sua cozinha Se você quiser que eu vá fazer uma visita aí na sua cozinha Comente, deixe nos comentários Ou das minhas outras redes sociais E não deixem de seguir também Muito obrigado E para contribuir com o canal No final do vídeo Tem todos os dados Isso No final do vídeo tem todos os dados Gente Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo Aqui no canal Aprendendo com o Felipe E talvez Aprendendo na sua cozinha É só chamar Tchau, tchau Vanessa, tem uma panela lá dentro Tem alguma coisa dentro dessa panela? Porra Para de ir Não, tá bom Não vou Para de ir Não pode já Ela esqueceu uma panela lá dentro do forno, pessoal Não Não entra Fala Fala Fala